No início da noite de ontem, a Polícia Judiciária Civil de Joara foi acionada para dar atendimento a determinada ocorrência em que se relatava que um homem havia agredido duas outras mulheres em determinada residência aqui da nossa cidade. Assim que chegaram ao local, policiais civis verificaram que um homem de 50 anos de idade, que naquela altura já se encontrava detido, havia se utilizado de uma faca e com esse instrumento teria assassinado a companheira conjugal de fato dele que se encontrava morta no interior da residência em que eles moravam. E que em seguida, esse indivíduo teria se utilizado de um facão, ido até a casa vizinha e com esse instrumento teria agredido duas outras mulheres que lá se encontravam. Essas duas mulheres foram encaminhadas a hospitais municipais dessa cidade para atendimento médico. Ao ser estado, o indivíduo, apesar de admitir que teria praticado os ilícitos, disse que não sabia o motivo pelo qual o teria feito. O que se verificou naquela altura é que esse indivíduo apresentava determinado problema mental e não estava em sua plena capacidade cognitiva. Ele foi trazido para a delegacia de polícia e será autuado em flagrante delito. Todas as diligências iniciais relacionadas à apuração do fato, como exames perimicroscópico, de necrópsia, de constatação de lesões corporais, bem como o exame de corpo de litro no próprio indivíduo, indicado como autor do fato, não só para a constatação de que ele não se encontrava absolutamente lesionado, mas que também apresentava manchas aparentemente de sangue nas roupas que vestia e na pele, foram determinadas e encetadas. As oitivas das pessoas envolvidas no evento estão sendo realizadas na delegacia de polícia e nós deveremos autuar em flagrante delito esse indivíduo pelo cometimento do crime de homicídio doloso e tentativa de homicídio. Também deveremos representar pela prisão preventiva desse indivíduo e, para que o juiz determine um exame de sanidade ou insanidade mental dele, para, ao final, nós apurarmos com exatidão o que tem acontecido e, se for o caso, imputarmos a autoria desses ilícitos a esta pessoa.